Em Arasatuba, a partir de hoje, o Hospital Municipal ampliou o horário de atendimento para a vacinação contra a Covid e a gripe. Agora o local fica aberto de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 11 da noite, e aos sábados, domingos e feriados, das 7 da manhã às 6 da noite. O HM fica na rua Sacadura Cabral 471, no bairro Aviação.